O que acontece no mundo Temos bons motivos para nos interessar pelo que está acontecendo no mundo. Por quê? Porque muitas coisas estão cumprindo profecias da Bíblia. Por exemplo, o apóstolo Pedro disse que, para termos uma fé forte, teríamos que prestar atenção ao cumprimento de profecias. Mantenha os sentidos. Sejam vigilantes. Seu adversário diabo anda em volta como um leão que ruge, procurando a quem devorar. 1 Pedro 5,8 E o último livro da Bíblia diz o seguinte sobre os nossos dias. Por isso, é natural nos interessarmos em como o que acontece no mundo está cumprindo profecias bíblicas, e a tendência é querer falar sobre isso com outras pessoas. Quando conversamos com outros sobre profecias da Bíblia, precisamos tomar cuidado para não tentar adivinhar o que vai acontecer. Por quê? Porque dependendo do que falamos, podemos acabar prejudicando a união da congregação. Por exemplo, talvez os líderes do mundo digam que estão prestes a resolver um conflito, e que isso vai trazer paz e segurança. Em vez de tentar imaginar se esse é o cumprimento da profecia de 1ª Tessalonicense 5,3, seria melhor nos manter atualizados com as últimas informações vindas da organização de Jeová. Nossas conversas devem se basear no que já saiu em nossas publicações. Assim, vamos ajudar a congregação a se manter unida na mesma maneira de pensar. 1 Coríntios 1,10 Seja equilibrado ao acompanhar o que acontece no mundo O apóstolo Pedro nos ajuda a ter um ponto de vista equilibrado ao meditarmos em profecias bíblicas. Ele disse para termos bem em mente a presença do dia de Jeová. E aí Obrigado.